Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vim trazer aqui pra vocês esse lacinho aqui, ó, que tá muito bonitinho, olha a riqueza dos detalhes. Então meninas, eu quero agradecer a vocês, o canal esse mês completou 25 inscritos, eu ia falar 25 anos, 25 inscritos, tá? Eu tô muito feliz, eu sei que pode parecer muito pouco, mas pra mim é muito em saber que tem bastante gente compartilhando comigo os meus trabalhos, tá? Quero agradecer a todas vocês de coração. Pra quem não me conhece, eu sou Cris Campos, faço vídeo aula pra vocês aqui no canal, tá? Vocês estão chegando agora, sejam muito bem-vindas, de coração, muito obrigada mesmo, tá bom? Então, vamos aqui, ó, ver como é que foi que eu fiz essa gracinha aqui, olha. Aqui eu fiz ele na fita número 5, aqui eu fiz o lacinho de ladinho, vou tá dando todas as técnicas, tá? Como eu fiz ele aqui, aqui eu coloquei o coraçãozinho rosinha, tá? Coloquei esse, essa nuvenzinha aqui que eu acho linda e ficou muito lindo, ficou muito fofucho, tô apaixonada nesse laço, tá? Vou deixar ele aqui e pra você que já tem os materiais aí em mão, vai anotando aqui que eu vou tá dando todas as medidas, o material que eu vou usar vai ser fita número 5, tá? Vou usar essa fitinha aqui, ó, de número 1 pra dar acabamento, tá? Vou usar coraçãozinho, esse aqui eu vou tá usando no tom amarelo, porque esse aqui eu fiz com o lacinho amarelo pra fora e coloquei o rosinha aqui. Agora eu vou fazer o rosinha pra fora e vou colocar o amarelinho. Fiz na fitinha slim amarelinha também, usei esse aplique, agora vou tá usando esse aqui de biscoito, já colei os feltro aqui atrás, porque o feltro adere bem na fita e fica firme, não solta. Vou usar agora a faixinha slim na cor rosa, aqui eu usei a cor amarelinha, que eu vou tá usando rosa. Vou precisar de um alfinete e vamos às medidas das fita. Conforme eu for usando aqui, meninas, eu vou dando as medidas pra vocês, tá? Então, aqui, se você já tiver aí a fita, já pega a tesoura e corta aí dois pedaços, tá? Corta dois com 21 centímetros, vou medir aqui agora. Ó, 21 centímetro, aqui, ó, vou tá certinho aqui, ó, 21 centímetro, tá vendo? Eu aqui já selei uma fita na outra, tá? Pra você selar, é só você vir com o isqueiro, ó, e fazer isso aqui. Lacinho muito bom pra quem tá iniciando, né? Aqui eu já fiz a marcação, tá? Daqui pra cá, ó, daqui pra cá a gente vai marcar nove centímetros. Marca aí. Esse lacinho aqui é bom pra quem tá iniciando, tá? Aprender a fazer o laço estilo aí, começa fazendo a fita número cinco, ó, nove centímetro, marcamos aqui, e eu vou colocar um alfinete aqui, ó. Assim. Tá? Aqui a gente já marcou assim, eu dobrei assim, e já passei o isqueiro aqui pra fazer a marcação. É assim, ó. Passa assim pra fazer essa marcação, tá? Daqui, dessa ponta aqui do alfinete, pra cá, eu tenho 12 centímetros, tá? Vamos ver. Esse lado aqui, que fica maior, é o lado que eu faço o lacinho, ó. 12 centímetros, tá? Esse lado aqui maior, é o lado que a gente faz esse lacinho aqui, ó. Aqui, tá vendo? Eu já deixei esse aqui, essa, uma parte já adiantada. Então, ele vai ficar assim. Esse lado maior, é essa parte aqui, desse lacinho, tá? É a parte que tem 12 centímetros, que é daqui pra cá. Então, aqui, ó, vocês percebem que o lacinho, ele ficou na parte amarelinha, e aqui, agora, eu vou fazer ele na parte rosinha, tá? Então, pra ficar essa parte rosinha aqui, a gente vai fazer dessa forma aqui, ó. A gente vai vir com o amarelinho, e vai dobrar aqui, ó, nessa direção. Perdão, peraí, pra cá. Vai dobrar nessa direção, ó, pra cá, assim, colocando dessa forma aqui, tá? Só que do lado, ao contrário, porque eu quero o amarelo pra fora. Então, a gente vai fazer assim, bota o rosinha pra dentro, e o amarelo pra fora. Ó, eu vou fazer essa marcação aqui, ó. Vou colocar nessa marcação aqui do alfinete. Vou tirar o alfinete, e vou já prender aqui. Ó, tá vendo? Ficou na marcação aqui, que a gente tem aqui, ó. Agora, essa parte aqui, eu quero o rosinha pra fora, como esse aqui. Então, como que eu vou fazer? Eu não vou dobrar ele assim, né? Com o amarelinho pra dentro, não. Vou dobrar ele com o rosinha. Vou vir assim, ó. E na hora de colocar aqui, eu boto o rosinha, entendeu? Aí, ele vai ficar assim. Peraí. Ó. Eu venho assim, como se eu fosse botar o amarelinho, e boto o rosinha aqui, ó. Tá? Aí, ele vai ficar assim aqui atrás. E na frente, ele vai ficar assim, como o outro ali. Então, eu vou pegar esse alfinete aqui agora, pra mim não perder a marcação. E vou prender as duas partes aqui, né? Fica um pouquinho dura, mas dá pra ir, tá? Agora, a gente vai pra parte que é o alinhavo. A gente vai alinhavar, tá? E eu vou começar aqui, ó, por baixo. Eu vou entrar aqui, ó, tá vendo? Uma distânciazinha aqui, ó. Dou essa distância e já pego essa pontinha aqui, ó. Dou um, dois. Vou dar seis pontos... Seis alinhavos aqui, ó. Dois. Três. Aí, já venho, né? Três, né? Aí, aqui, ó. Na linha de marcação, eu dou o quatro. Aí, o cinco. Ó. Cinco. Aqui. E o seis, eu já pego aqui essas pontas, ó. E dou um espacozinho aqui, como no começo, ó. E pego aqui fora. Aí, dou seis. Já posso tirar o meu alfinete. E já posso puxar aqui também. Posso virar assim, ó. Pro lado certo. Porque o lado certo é esse aqui, tá? Aí, puxo aqui, ó. E venho ajeitando. Com a mão, ó. Tem que ficar esses três gominhos aqui, ó. Certinho. Aí, você segura aqui. E já venho aqui, ó. No acabamento. Pega todas as partes. E faz esse acabamento aqui do nolzinho. Eu tô trelaçada. E puxo. Puxo bem firme. Pronto. Pronto. Agora aqui, ó. A gente vai fazer a mesma coisa, tá? Ó. Vai vindo aqui pra cá. E vai alinhavar, ó. Assim na diagonal, tá? Então, vamos lá. Seis pontinhos também. Com um. Pontos pequenos, tá? Porque a fita é número cinco. Dois, três, quatro. Cinco. E seis. Aqui, a gente volta. No mesmo... Na mesma direção. E eu vou voltar de novo, ó. Na mesma direção. E vou fazer o acabamento aqui. Aquelas três laçadinhas. Tá? Ó. E pronto. Três laçadinhas. Foi. Aqui eu faço a mesma coisa. Cadê a fitinha? Perdi a fitinha. Deixa eu cortar mais um pedacinho aqui. Por causa do ventilador. Acho que ela voou. Pronto. Pronto. Mais ou menos. Três centímetros. Mais ou menos. Três centímetros. Dou aquela... Viradinha aqui, ó. E faço a mesma coisa. Com essa parte aqui. Como eu fiz com a primeira. Ó. Aí, eu venho aqui, ó. E viro novamente. Pego essa outra parte aqui. E junto aqui. Ficou um pouquinho grande. Deixa eu dar um pique aqui nessa. Como eu cortei no holômetro ali. Aí, ficou um pouquinho grande. Pronto. E o ventilador tem que estar ligado. Porque tá um calor aqui pra dois mendigos. Aí. Já sabe. Rio de Janeiro. Pode ter horário de verão ou não. Que o calor permanece. Ó. Pronto. Aqui, ó. Já vou colocar aqui a... Como... Vou ver aqui a direção. Ele vai ficar pra cima. Opa. Vem só um pinguinho só, tá, meninas? Pra não... É... Sujar muito de cola. Ó. Dou uma seguradinha. E... Tudo ok. Certo? Pronto. 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 Pronto de ir fazendo e ir limpando. Porque me dá agonia essas... Colas que ficam soltando. Agora, como aqui eu já dei todos os acabamentos, ó. Um lacinho tem que ficar pro lado de baixo e outro pra cima, tá? Como eu fiz já todo o acabamento, eu vou fazer a união deles dois. Então, bora lá. Ó, passo a cola e dou uma seguradinha aqui, ó. Tá? Pra poder, ó, unir. Só que ainda a minha cola demora a esfriar, aí demora a secar um pouquinho. Então, boto ele aqui, ó. Isso. Agora, eu vou pegar aqui, ó, a meinha slim. Eu gosto dessa partezinha aqui, ó, viradinha assim, ó, pra fora. Essa partezinha aqui vira. Eu gosto dela pra fora. Então, eu vou colar aqui. Vou fazer assim, ó, tá? Vou passar um pouco de cola aqui atrás, ó. Pra fazer a união aqui da meinha de seda. Aí, eu coloco assim. Essa parte aqui, ó. E dou uma seguradinha aqui também. Ó. Pronto. Agora, meus amores. Esse pedacinho aqui, eu cortei, eu acho que mais ou menos, deixa eu nem lembro mais, eu acho que... Ah, é seis centímetros, tá? Vou selar aqui as pontinhas também. Ó. Selei. E vou começar com ela aqui na frente, porque vai entrar um aplique, então, eu posso fazer essa jogada, tá? Ó. Começo com ela aqui na frente, né? Dou essa voltinha aqui, ó, na meia. Tá vendo? Não puxo muito, não, pra não estragar muito o formato do laço. E vou acertando e vou, coloco ela aqui, termino com ela aqui na frente. Ó, passo um pouco de cola. Vai ficar assim, olha, gente. Ele assim já tá muito lindo, né? Nem precisava de mais nada. Mas a gente gosta, né? A gente adora enfeitar, né? Então, vamos colar aqui, ó. Já passei feltro aqui, porque o feltro adere bem na fita, tá? Aí, ó, que eu vou encharcar bem, tanto de um lado como de outro, pra poder ele grudar aqui. Bem firme na fita. Olha, gente, como ele ficou lindo. Meu Deus do céu, fica lindo, né? Ó. Tá? Então, é esse resultado aí que eu queria mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E agradecer por vocês ficarem até o final do vídeo aqui comigo. Olha, cada um mais lindo do que o outro, gente. Tô apaixonada nesse lacinho, tá? Se eu tivesse uma bebê, eu usava ele agora, hoje. Olha, que coisa mais linda, gente. Muito lindo, muito, muito lindo. E depois eu vou vir fazendo ele também com o laço geométrico por baixo. Fica lindo também, tá? Por hoje é só o nosso vídeo aula esse aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aquele joinha aí no vídeo. Que isso ajuda pra caramba aqui o canal, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo aula.